Vamos a uma memória, eu quero trazer para você uma memória extraordinária para mim. Que é uma memória do ano de 1977, a tribo dos Iscarianos. Depois eu conto a história. Ouça uma música do Beto Sáclia. Oxi-xam-xam, naira-mã, porinca-mú. Oxi-xam-xam, porinca-mú. Naira-mã, soli, naira-mã, porinca-mú. Oxi-xam-xam, porinca-mú. O Senhor é bom e todo o tempo Ele é bom. O nascer do sol, ao corpo do sol, Ele é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. E a sua misericórdia dura para sempre. Oxi-xam-xam, naira-mã, porinca-mú. Oxi-xam-xam, porinca-mú. Muito, muito obrigado. Muito obrigado, meu mano querido. Eu fiquei muito feliz quando o Beto cantou essa música. Música eu aprendi com um índiozinho. Índio bem jovenzinho aí, pelo dia 17, 18 de abril de 1977, na fronteira do Amazonas com o Pará, no rio Niamundá, em cujas margens morava, estavam e estão, segundo me consta, estão ainda hoje lá, os membros da tribo dos Iscarianas. Os Iscarianas tinham sido acompanhados por mais de dez anos já por um casal, um antropólogo inglês chamado Desmond, da Universidade de Oxford, que também trabalhava com o Wycliffe Institute para tradução da Bíblia para outras línguas. E ele foi pra lá dez anos antes, nunca doutrinou nenhum índio, ninguém. Ele criou um ponto de identificação com a tribo, aquele cara brancão, comprido, sozinho, no dia em que ele foi escovar os dentes na beira do rio Niamundá com pasta dental. Sim. Aí passou lá, a pasta dele começou a escovar os dentes na beira do rio. E o índio ali do lado areando os dentes. Sim. Na areinha... Duas situações diferentes. É, areando os dentes. Quando acabaram, esse amigo Desmond, que segundo me consta ainda vive, já faz anos que eu não encontro com ele. Ele começou a suviar um hino protestante, que é o Santo, Santo, Santo. Eu tô com a boca muito seca. Santo, 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 Deus onipotente. Só que ele fez isso assoviando. Nossas alvas cantam teu nome com fervor. Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano e excelso Criador. Aí ele tá lá, assoviando. Aí o índiozinho entrou e começou a suviar junto com ele. A mesma melodia? A mesma, todinha. Ele parou e o índio continuou. Aí ele parou e não sabia falar nada com o índio. Aí o índio falou assim... Foi como começou a conversa, eu sou dele também. Aí é que ele veio descobrir que uma tribo chamada Wai Wai, que é uma tribo nômade, que creu no evangelho ensinado por um padre espanhol que pregou o evangelho puro e simples pra eles, sem catolicismo. Certo. E eles aprenderam. E decidiram que a missão deles era andar pela floresta encontrando tribos ainda não alcançadas e falando do amor de Cristo segundo o evangelho. E eles chegaram até os iscarianos e mandaram uma mensagem dizendo, temos palavras de boa nova. Aí os iscarianos mandaram um grupo de anciãos com o cacique e o pajé, o araca. Virou meu amigão. Chegou a morar na minha casa. Pra se tratar de uma doença. E... E aí, pois bem... Eles foram ouvir as palavras de boa nova. Creram. Voltaram pra tribo crendo. Os Wai Wais ensinaram algumas coisas pra eles do evangelho. Mas o evangelho já tava dentro deles. Quando o missionário chegou. E o cara, quando percebeu, ficou dez anos lá, inventou um alfabeto que eles não tinham. Ensinou todo mundo a ler, pediu ajuda de outro casal. Então eram quatro pessoas aprendendo o alfabeto e depois alfabetizando os iscarianos na língua deles, os iscarianos. Desenvolvendo toda uma estrutura fonética. Você imagina o trabalho de criar uma língua, praticamente. E... Uma escrita. Uma escrita. Depois ensinar a tribo toda a ler. Aí chegou o dia, dez anos depois, chegou o dia deles entregarem o novo testamento completo. Primeiro eles entregaram Marcos, depois entregaram, acho que foi o evangelho de João, depois entregaram atos dos apóstolos, depois entregaram a carta aos efésios. Eles foram dando pedaços que iam ficando prontos. E a empresa de aprender, traduzir, fazer tudo acontecer, ensinar, alfabetizar, depois ler no texto. Pelo amor de Deus. Sem uma doutrinação. Sem essa conversa. Ninguém disse, olha, o batismo é por aspersão, é por imersão. Sem essa conversa. Ninguém ensinou nenhuma doutrina, nenhuma escatologia, nenhuma sistematização, nada. Nenhum costume. Lá eles eram polígamos. Ouviram o evangelho e resolveram da maneira mais simples possível. Quem já era casado e tinha filhos com aquelas mulheres, tinha que cuidar das mulheres como Jesus mandava. Tranquilamente. Tranquilamente, muito bem, até o fim da vida de todo mundo. As novas gerações já eram aconselhadas a cada um ter apenas uma esposa. Mas ninguém morria se tivesse duas. Eles aconselhavam. Agora, se tivesse duas ou três, não era membro da igreja. Eles separaram logo a igreja do estado. O cacique cuidava da tribo. E o pajé que se converteu, virou o pastor, cuidava do povo que cria no evangelho. Então, o cacique apitava lá e o pajé ensinava aqui. O pajé virou o pastor. Não, o pajé virou o presbítero. O pajé virou o pastor e o cacique virou o presbítero dele. Lá fora ele era autoridade. Aqui dentro o pajé o instruía. Aí o cacique surtou e resolveu pegar uma menina lá que não era dele e que já estava prometida para um outro, ele pegou e tomou posse da menina, engravidou e fez dela a mulher dele. Aí então os anciãos da igreja se reuniram e disseram, olha, você agiu contra o evangelho. Ele falou, é, mas na nossa tribo a gente pode fazer. Ele falou, por isso nós estamos comunicando que daqui para frente você é só o cacique. Da porta para fora a gente obedece em todas as coisas comuns à tribo. Agora, aqui dentro é um outro reino, com outros princípios, com outra perspectiva. Então se quiser vir, participar dos cultos, que é dentro da tribo, numa oca maior, é bem vindo. Mas aqui dentro você não é mais presbítero. Porque agora nós, nosso exemplo aqui, a gente quer que as novas gerações, cada homem tem uma mulher. e não mais esse monte de mulher. E aí foi assim. Quando eu cheguei lá, o cacique estava disciplinado. Estava disciplinado. Estava disciplinado. Estava disciplinado. Aí se arrependeu lá no dia final. Eles me deram a honra de entregar o Novo Testamento. Eu era um menino de... Em 1977 eu tinha 22 anos. Eu fui entregar o Novo Testamento e preguei para eles um culto que começou no máximo sete horas da manhã e terminou quase duas horas da tarde. Eles me deram a palavra aí pelo meio-dia e meia, meio-dia e quarenta, por aí. Eles falam português? Português traduzido para o Iscariana, por um outro índio, cujo nome em português é Manuel. Tinha um tradutor na hora? Era ele. Ele sabia. Ele aprendeu português na FUNAI. Sim. Então eu só simplifiquei o meu português para ele entender e ele traduziu. Preguei sobre Apocalipse 5. Que viagem, Caio. Para eles todos. E aprendi essa música dois dias antes, com o índiozinho. Eu falei para ele, poxa, como eu queria dar uma passeada num casquinho aqui pelo Rio Niamundá. Eu falei para o meu amigo Desmond e para o outro amigo chamado Pedro Peter. Pedro Peter. Aí eles disseram, ó, era bom você ir com um menino desse que aí fica, o casquinho fica com mais, mais jogo de flutuação para você. Aí o garotinho lá na ponta, eu aqui do meio para trás, com casquinho equilibrado, tem umas corredeiras mais abaixo do Rio Niamundá e a gente foi. Fomos embora. Aí eu cantei uma coisa para lá, outra para cá. Silêncio, porque eu não falava escariana nem ele português, era um garotinho de uns oito anos, dez. Aí de repente ele começou. Silêncio, porque eu não falava escariana nem ele português. Aí eu comecei a querer repetir e ele ria. Chegou o casquinho, balançava dele e ria dos meus erros. Eu digo, vai falando, vai. Aí eu falava uma sílaba errada, ele ria. Aí repetia a sede. Eu sei que eu voltei da viagem do casquinho, sabendo bem. Com a música decorada. Com a música decorada. E aí só quando eu voltei que eu soube a tradução. Deus é bom, Deus é bom. Do nascer do sol ao pôr do sol, Deus é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Que coisa maravilhosa. E essa é uma memória para mim inesquecível, gente boa. Vai lá, Gabriel. É uma memória para mim inesquecível. Que coisa linda. Que coisa linda. Meus meninos queridos. Gabriel. É uma memória. Amém. 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 Que eu voltei logo depois e meu filho Davi nasceu no dia 20 de abril de 1977, mais ou menos três dias depois de eu ter aprendido o Oxin-Chan-Chan, Naira Man, Coringa Man.